E aí, bem-vindos a mais uma atualização no Lost Tale. Dessa vez uma atualização grande e muito importante para o servidor, onde teremos mudanças na qualidade gráfica e no mercado do jogo. Então, bora mostrar tudo o que tem de novo. Começando pela parte gráfica, agora nós temos novas texturas em HD. Foi adicionado um novo recurso para atualizar os mapas e modelos dos personagens com uma melhor qualidade visual. Até o momento tivemos mais de 40 mapas atualizados com esses novos gráficos e teremos mais ainda no futuro. O recurso é opcional, ou seja, você pode ativar e desativar através desse HD Textures aqui nas suas opções. E claro, para completar, rolou também algumas melhorias no FPS do jogo. E bom, o jogo ficou bem bonito como vocês puderam ver. Bem interessante essa mudança gráfica aqui do Lost Tale. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora em relação à economia do jogo, a equipe está fazendo algumas implementações pra voltar a esquentar o mercado do Lashtail. Começando com o novo sistema de tiers de relíquias. Agora as relíquias podem ser aprimoradas pra tier 1 e tier 2. Os tiers vão dar bônus pras suas relíquias deixando elas mais fortes. Não são todas relíquias, as relíquias que podem ser aprimoradas são as do Babel até a do Grid. A Deggita, a Midranda, a Dargote ainda não tem esse processo, beleza? Agora, pra fazer o crafting desses novos tiers, vocês vão precisar de um Empty Relique Scrolls, mais 3 Boss Soul Shards do Boss que você quer aprimorar, e 50kk em ouro. Isso vai gerar o Boss Relique Scroll. Os Empty Scrolls podem ser adquiridos no NPC Special Item Shop, que fica em Riccarten, Epilay ou você também pode encontrá-lo em Atlantis. Pra aumentar o tier das relíquias, basta clicar com o botão direito no scroll específico do Boss e aumentar o tier da sua relíquia equipada, clicando na relíquia específica. As relíquias podem ser aprimoradas até o tier 2, como eu disse, tem o tier 1 e o tier 2. Então é necessário dois scrolls pra aprimorar até o máximo, levando em conta que você já tem a relíquia aí pra você. Se não, você vai ter que fazer a relíquia, depois aprimorar ela duas vezes, aí vai estar no máximo. O Relic Recipe, aquela receitinha pra fazer as relíquias, eles agora só podem ser encontrados no NPC por ouro. Não pode mais ser dropado. E também tivemos algumas mudanças nos custos e nas chances do crafting das relíquias padrão pra essa nova atualização. Então eu estarei publicando logo menos uma atualização aí nesse sistema de relíquias, um vídeo específico voltado pra relíquia. Mas se você quiser dar uma olhadinha mais a fundo nesse assunto, vai no link da descrição que vai te levar pro fórum. E no fórum tem mais detalhes. A integridade dos itens agora afeta o preço de venda deles na mesma proporção. Os itens com 50% de integridade vão valer metade do preço, por exemplo. Então a integridade agora passou a ser mais aleatória e os ferreiros reparam os itens, tá? Você pode vir aqui e reparar o item através desse íconezinho aqui do ferreiro. Tivemos algumas mudanças também nas dungeons, né? As masmorras. Os preços pra participar de Crystal Nest, Pillai e Lange of Nurun foram aumentados. E personagens de level 168 mais, né? Que antes não recebiam mais experiência das dungeons. Eles agora podem receber experiência dos monstros em Crystal Nest, Pillai e Lange of Nurun. Dá uma facilitada aí pra rapaziada, né? Tava muito trampo. Também tivemos algumas mudanças aí nos drops que você consegue, através dos tesouros. Então se quiser dar uma olhada mais a fundo, link na descrição. Mas não é nada tão importante, por isso vamos deixar por fora aqui do vídeo. Algumas mudanças foram feitas também na Fury Arena. Foi adicionado um preço pra participar da Fury Arena e do Prince. Não é mais de graça, né? E também não dá mais pra invocar a boss lá dentro usando o Summon. Que eles tavam dando aí, provavelmente a galera tava dando uma zoada. No Marketplace tivemos um aumento da taxa de transações em ouro, de 1% pra 2%. E agora passando pro Blast Castle, onde a gente tem dois novos modos, né? Que eu já fiz um vídeo falando deles pra vocês. E vou postar o vídeo dos novos modos aí que a gente jogou logo menos. Então tivemos algumas correções porque rolou alguns bugs nas primeiras partidas que tivemos dos novos modos. Deu pra jogar ali, mas rolou uns bugs. Então teve que cancelar, corrigir e tal. Tá rolando um estudo mais a fundo aí. Até porque a primeira vez ali que tava acontecendo no servidor oficial, né? Acabou rolando alguns bugzinhos que não estavam planejados. Então a galera, a equipe do Last Tale, corrigiu alguns erros do modo Conquest e do modo Slaughter. Vai ser planejado também alguns eventos apenas pra testes em horários diferentes aí, dias diferentes. Pra poder tá testando isso aí e reduzir a chance de dar merda quando chegar o domingo e rolar o Blast Castle oficial. Então fiquem ligados aí no Discord pra poder participar desses testes. E bom, os ícones de debuff que agora existem no jogo, né? Quando você tá com algum debuff, atordoado ou tomou slow, vai aparecer o ícone do debuff que você tomou no canto superior esquerdo. Onde fica os buffs também. Então eles tiveram algumas alterações. Mas eles agora são removidos corretamente quando o debuff for de fato removido do seu personagem. E também quando o seu personagem morre e reseta, né? Então você vai poder ter uma noção maior aí através desses ícones de debuff. No distribuidor foi adicionado um desconto progressivo baseado no número de itens que você envia. A cada 5 itens dá 5% de desconto. Tem um valor pra você enviar item pelo distribuidor, né? Que você pode enviar pra outro player. Então agora tem um descontinho na hora de enviar. Caso tenham muitos itens. Já pro sistema de raiva, vocês lembram do sistema de raiva, né? O sistema que foi implementado pra não você ficar solpando com cristais. Onde o mob, ele em algum momento vai ficar com raiva e vai virar em você de qualquer forma. Então agora, na verdade, os monstros, ele tem 50% de chance de entrar em raiva. Ao invés de 100% como era quando carregava a barra de raiva. Então não é sempre, quando carregar, o bicho vai virar em você. Deu uma facilitada nesse sistema aí, né? Realmente tava bem difícil, principalmente no último mapa ali. Então bem difícil assim, né? Mas às vezes ficava meio incômodo o bicho virar toda hora. Agora tem 50% de chance de virar. Ou vira ou não vira. Legal, eu gostei, tá? Vai deixar um pouco mais tranquilo aí a nossa vida. E o Soul Crystal, que a gente usa pra poder tancar os mobs, né? Capturar mobs e usar o cristal deles. Teve a penalidade de HP reduzida. Então quando você invoca o monstro, ele não reduz mais em 5 vezes o HP. Agora reduz só em 3. Ou seja, os cristais serão mais resistentes. Tivemos também adições de drops aqui pros tesouros que você dropa fazendo as missões de tesouro na sua parte de quests. Agora temos chances aí de dropar as charges dos boss, que vão ser importantes pra poder atualizar a relíquia e tal. Então confere direitinho as mudanças através do fórum. Ou pausa o vídeo aí e faz uma leitura a fundo sobre o que foi adicionado e removido desses tesouros. E bom, cara, isso é o que a gente teve de mais importante nessa atualização, cara. Bem interessante, atualizações boas. Gostei da customização dos cabelos. Gostei do sistema de tier, que eu já tinha pensado, eu pensei esses dias, cara. E os caras fizeram exatamente o que eu pensei. Eu nem falei pra ninguém, mas fizeram exatamente como eu tinha imaginado. Pra dar uma esquentada aí no mercado, né? Uma valorizada nas relíquias. Achei bem interessante. Além da qualidade gráfica também. Então beleza, mais uma grande atualização aí do Lost. E vamos torcer para que venham mais e mais melhores atualizações pra um joguinho, beleza? Por enquanto, tamo satisfeito. Eu tô. Se você gostou da atualização, deixa seu feedback aí nos comentários. E a gente vai passando pra equipe, né? Pra ver como o servidor pode ficar cada vez melhor. Valeu e tamo junto. E aí